Música Segunda Liga, 5ª Jornada, Académico de Viseu e Benfica B a defrontarem-se no estádio do Fontelo. 1.668 espectadores, números oficiais, a assistirem ao jogo. No Académico de Viseu, Francisco Chalón não fez grandes mudanças no 11, apenas a troca de Rui Miguel por João Mário. O técnico escolheu Pesanha, Joel, Bura, Bruno Miguel, Lucas, Capela, Paná, Fernando Ferreira, João Mário, Sandro Lima e Barry. No Benfica B os escolhidos por Hélder Cristóvão. Para o uso inicial foram Zlobin, Alex Pinto, Kalaika, Ferro, Pedro Amaral, Florentino Luiz, Keaton, Jetson, Nuno Santos, R e Alan Júnior. Bruno Robocho, da Associação de Futebol de Lisboa, foi o árbitro nomeado para o jogo. Instantes iniciais da partida. O Académico vai criar o primeiro lance de perigo neste passe de Paná para Joel, o passe do lateral direito a não chegar a barrer. Joel de novo na direita, passe atrasado para Fernando Ferreira, remate de primeira mas muito por cima. Bura a tentar de bola parada, forte, mas a bola a subir muito. Resposta do Benfica B, remate de longe, fácil para Pesanha. Iniciativa de João Mário, Paná a servir Fernando Ferreira, remate por cima da baliza de Zlobin. Sandro Lima a ganhar espaço para o remate, mas a sair fraco. João Mário, muito rápido pela direita, a ultrapassar a defesa encarnada. O passo para a área, mas Zlobin mais rápido que Barri e Sandro Lima. Benfica no ataque, a bola vai sobrar para R e rematar, com algum perigo mas por cima. Mais uma iniciativa de R e remate, a ganhar espaço para o remate, mas de Senha a defender com os pés. Pouco depois, o intervalo, 0-0, no final dos primeiros 45 minutos. Segunda parte, o académico vai chegar ao golo logo aos 48 minutos. Barri a ganhar, a isolar-se e a ser agarrado por ferro. Deste livro vai nascer o golo. Sandro Lima faz isto. Zlobin nem sequer esboçou a defesa. Remate perfeito do brasileiro. 48 minutos. Académico Dizeu na frente do marcador. Académico moralizado pelo golo a carregar sobre o Benfica B, Barri a colocar em Paná o cruzamento, mas melhor, a defesa encarnada. Reação do Benfica B, Alex Pinto pela direita, passa atrasado para R e que trabalha bem, mas não acerta na baliza. Académico a criar mais uma boa situação de jogo. João Mário muito rápido pela direita, mas a adiantar a bola. Islopin a defender. Resposta encarnada. Kitan vai rematar, mas por cima. Sandro Lima a ficar perto do segundo. O brasileiro a ganhar a bola. A trabalhar bem, mas o remate a sair por cima. Trabalho na direita entre Joel e Sandro Lima. Mesmo de ângulo apertado a tentar o golo, mas Zlobin a defender. Melhor oportunidade do Benfica B neste lance de Jetson, a ganhar posição para rematar, mas Peçanha a desviar para a Barra. Uma grande defesa do guarda-redes do Académico, só com a ponta dos dedos a conseguir desviar o remate para o Travessão. Zé Paulo lançado no jogo por Francisco Chaló vai também ter uma boa oportunidade para marcar. Zlobin com uma defesa difícil a negar o golo ao brasileiro. Até final Peçanha, mais uma vez, a evitar o golo do Benfica B. Jogada rápida de contra-ataque, a bola a sobrar para dos Anjos, mas Peçanha com mais uma grande defesa. Duas boas intervenções no mesmo lance a garantirem a vitória do Académico. Pouco depois o jogo terminava, 1-0. Vitória Academista e a liderança isolada da 2ª Liga de Futebol. Vitória Academista frankly Vitória Academista e a liderança fel Works Transcrição e Legendas Pedro Negri